Sexta-feira entrevistarei um extraterrestre e eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês. Eu quero também que vocês deixem as perguntas que na verdade não vai ser, não serei eu que entrevistarei. Ops! Olha, uh! Começou hoje, já começou? Não, tô brincando, só caiu o celular mesmo porque eu fiz uma gambiarra aqui. Não vai assim mesmo, não vou voltar não. Então é o seguinte, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Como vocês já estão cansados de saber, sou eu, Eduardo Sabag, né? E aqui a gente tem Espiritismo todo dia, duas vezes por dia. Se você é novo, já se inscreve para não perder absolutamente nada, nem entrevista extraterrestre, nem nada, né? Vocês podem perceber que eu estou com problemas técnicos, mas a vida é assim mesmo, né? Sabe que o canal aqui é amador, então vamos que vamos. Bom, pessoal, deixa o seu like pra você lembrar que você já assistiu o vídeo. Escreve aí a cidade onde você está. E vamos fazer o seguinte. Entrevistarei um espírito que veio de Sirius, Sirius do planeta, né? Na verdade, Sirius é um sistema solar com duas estrelas, Sirius A e Sirius B. Segundo os meus amigos espirituais, né? Que eu sou de Sirius, eles também existem 172 planetas que têm vida lá. Então, nós vamos entrevistar esse senhor que, obviamente, é meu amigo, né? Claro. Ele é o... E vamos recordar aqui, né? Que Sirius é um planeta que está sobre a jurisdição de Jesus. Jesus governa cinco planetas. Capela, a Terra, Sirius, ó. Dois planetas, um que é pra onde estão sendo levados, quer dizer, um bem primitivo, o outro pra onde estão sendo levados os exilados aqui da Terra, que está no nível anterior ao nosso. Aí nós temos a Terra, aí nós temos Capela, que está um pouco mais evoluído que a Terra, né? Alguns... Eu nem sei, mas talvez uns 15 mil anos à frente. E nós temos Sirius, que é um planeta feliz que os espíritos que lá vivem estão mais, assim, evoluídos, né? E então está ocorrendo esse intercâmbio, né? A gente sabe que reencarnam a Terra espíritos de muitos planetas, de Marte, de Saturno, de vários outros planetas ao longo do universo, né? Mas, especialmente, alguns grupos de Sirius têm vindo pra cá. E eu estou incluso em um desses grupos. Por que que isso acontece, né? O espírito volta pra Terra, principalmente pra passar pelas expiações que ele deixou no passado, que foi o meu caso, assim. Fiz um monte de coisa errada na Terra, depois tive a oportunidade de reencarnar no planeta melhor, fui. Agora eu tenho que voltar pra resgatar. E aí, com isso, a gente também vai exercendo algumas outras coisas, né? E por aí vai, né? Mas é isso. Então, como é que era lá em Sirius, né? Eu trabalhava... Eu lembro com muita clareza. Com muita clareza, de detalhes, tá? Existiam quatro pessoas que trabalhavam comigo. Três, na verdade, né? Eu e mais três. E nós analisávamos os genes, o DNA, de seres de outros planetas. Porque lá eles têm muito acesso a muita coisa, né? Então, a tecnologia deles é incrível. Não tem nem como comparar com a nossa. É um absurdo. Então, a gente fazia análises do DNA de seres humanos e seres de outros planetas, né? E nós éramos pesquisadores. Era eu, esse espírito que a gente vai entrevistar, chamado Auros. E mais dois espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Um deles é youtuber aí, tá? Depois eu vou perguntar pra ele se ele deixar o ponto aqui. E o outro é um amigo meu, que é médico, que ele já sabe disso também. A gente já conversou sobre isso. Já falei isso pros dois, na verdade, né? E esse Auros é o... Hoje, ele tá no ponto espiritual. Ele é um espírito, né? E ele é o espírito responsável. Ele é o coordenador dessa migração entre os espíritos desistidos que estão vindo viver na Terra. Ele é o espírito que coordena isso. Então, ele conhece todos os espíritos. Aproximadamente... Não posso falar. Eles não deixam falar. Mas tem bastante espírito de sírios aqui. E ele é o coordenador. Então, ele acompanha a encarnação, os projetos de todo mundo. E é ele que vai dar a entrevista pra gente. Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E aí, eles mesmos, né? Os meus amigos espirituais vão selecionar as melhores perguntas. E aí, provavelmente, eu vou gravar um vídeo sexta-feira. Eu quero colocar sexta-feira, 10 horas da noite. Aí, eu vou colocar esse vídeo, tá? Ou oito. Eu vou escrever aí depois, tá? Eu vou colocar esse vídeo respondendo, ó. Eu vou deixar com que ele responda por mim, tá? É uma incorporação parcial. Eu consigo, se quiser, incorporar 100%, mas eu acho que não precisa, né? Eu nem gosto muito, fala a verdade. Então, eu vou deixar que ele responda por mim, que ele avance bem, assim, né? Na questão da incorporação. Vamos dizer que não é bem incorporação. A gente sabe hoje em dia que não é incorporação. Não é que eu saio do corpo, ele toma meu espírito. Não é dessa forma. Mas tudo bem. Isso é assunto pra outro dia, né? O fato é, deixem as suas perguntas abaixo. Eu sei que todo mundo quer urgentemente essa entrevista. Então, escrevam o que vocês quiserem perguntar pra eles. E pra ele, em específico, ele vai separar aqueles que ele quer responder. Ele vai responder. Então, larga a pergunta aí que vocês quiserem. Quer perguntar sobre a terra, sobre os filhos, sobre alguma coisa sobre mim, do ponto de vista dele também não tem problema. Sobre qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa que eu vou passar pra eles. Vamos ver se eles vão responder, né? E é isso aí, então. Então, aguardamos até sexta-feira. Eu acho que vai ser bem legal isso, tá bom? Valeu, pessoal. E até a próxima.